No capítulo 1, Pensamento e Caráter, o autor já diz qual é a premissa principal do livro, que o nosso pensamento é um reflexo das nossas atitudes. Como assim? Por exemplo, quando você ganha um presente, a primeira reação que você tem é de você esbanjar um sorriso, você agradecer a pessoa, demonstrar gratidão por aquela atitude dela. Outro exemplo também, um exemplo mais negativo, quando a gente bate o dedo do pé na quina do sofá, a gente xinga até a nossa última geração. Então, o nosso pensamento antecede a nossa ação, e por isso que é importante a gente controlar o que a gente pensa para a gente não criar uma situação desagradável ao nosso redor. E para isso, o autor sugere três passos. Primeiro, a compreensão. Segundo, a sabedoria. E terceiro, o poder. Mas, para a gente atingir tudo isso, a gente precisa de tempo, trabalho e dedicação. A gente nunca vai conseguir controlar absolutamente os nossos instintos se a gente não praticar, e também se a gente não mudar a nossa forma de pensar. Se a gente pensar só coisas negativas, a gente só vai fazer coisa ruim, falar coisas que não são agradáveis. Mas, se a gente pensar de uma maneira mais positiva, a gente pode sim compartilhar felicidade e segurança para as outras pessoas. Bom, então o autor, ele diz que a nossa forma de pensar é uma maneira da gente anteceder uma ação. Pode ter ficado um pouco confuso. Então, vamos para o capítulo 2 para entender um pouquinho mais. Então, vamos lá. Obrigado.